Eu vou fazer uma coisa que vocês me pediram tanto, mas... A cabineira veio em casa hoje! Chique ela, velho! Chique! Vou cortar as madeixas, gente. Então, só pra vocês se despedirem um pouquinho. É um chanel. Vamos fazer um chanel neste cabelo. Desapega! O cabelo cresce e a gente já viu que ele já chegou até mais do que o planejado, né? Então vamos cortar. Que pedido. Vocês vão ver o resultado no final. É um esperto, né? Olá, meus genáticos! Calma aí! Não é, marquei e fala, tá? Porque vocês já viram aí no começo do vídeo, tá? Esse make-off que eu passei aí. Já viram o que foi que aconteceu, né? Sim. Sim, senhores e sim, senhoras. Eu cortei o cabelo. Pois é, né? Gente, chega uma hora na vida que nem tudo é cabelo grande, tá? Principalmente quando tá calor em Salvador. Ninguém merece isso. E outra coisa, sempre é bom mudar, sempre é bom renovar a cara nova, certo? E só dizer uma coisa a vocês. Você não sabe o peso, sabe? Que eu tirei desta cabeça. Eu não tava mais aguentando o meu cabelo. Só que eu tava enrolando, né? Eu ganhei um corte grátis do meu amigo Tibério. Um beijo lindo. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo, tá? Pra vocês verem. O cara é top. Top de linha. Um ótimo profissional, tá? Adoro o trabalho dele. Sempre tô lá, fuchicando, olhando, bizoiando o trabalho dele. Porque ele é top. Vou deixar aqui pra vocês, tá? O Instagram dele aqui passando. Regivaldo Tibério. Vão lá conferir o trabalho dele que eu sei que vocês vão amar, tá? Se puder, vão lá marcar alguma coisa aí. Bulir aí nessa irmã. Deixa eu virar o ventilador um pouquinho pra lá porque tá balançando a câmera, tá? E eu queria muito cortar o cabelo mas muito em consideração a vocês que estavam pedindo não corta, Lili, não corta, Lili. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Quando eu quero mudar ninguém tira na minha cabeça isso e eu vivo na base do desapego, tá? Desapega porque cabelo cresce e é sempre bom a gente dar uma novada, né? Dá uma, sabe? Um tapa na cara. Tentem isso. Tentem. Faça uma sobrancelha, pinte uma unha, faça uma maquiagem. Ah, Lili, não sei maquiar. Reboca essa sua cara do jeito que tu sabe, tá? Corta o cabelo, faz um corte, tira dois dedinhos e você não sabe como a sua autoestima eleva. De um jeito, menina! Então vamos lá. Deixa eu tirar logo essa touca pra mostrar pra vocês como é que ficou o resultado. Quem me segue no Instagram, quem me segue no Facebook já sabe, né? E além de eu vir mostrar o corte do meu cabelo, eu vim dar uma outra palavrinha com vocês, um pouco chata, mas que muita gente vai dizer assim, de novo! De novo! Não sabe o que quer, vai ficar careca. Que Deus não lhe ouça, tá? Só isso. Que os anjos não lhe ouçam. Mas vamos lá, né? Tchan, 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 tchan! Uau! Gente, eu fiz uma hidratação tope hoje. Tope! Hidratação tope aqui. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou, deixa eu olhar pro espelho, de boquinha aberta, queixo caído, caído, porque essa hidratação de hoje foi tope. Top, é, 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 E hoje eu usei a minha escova rotativa e caprichei bastante nas pontas para dar esse efeito. Né? Amei! E aí, o que vocês acharam? Quando ele fez, ele fez caixinhos, enrolou, e ficou lindo. Olha a foto aí dos caixinhos, pra vocês verem como é que ficou lindo. Olha lá atrás. Gente, esse celular dele é a perfeição. É um iPhone. Né? Então, olha como ficou o meu cabelo. Ele tirou as fotos do corte com os caixinhos que ele fez. Ficou lindo. Olha isso. Olha esse corte. Eu amei. Eu vou tentar virar pra vocês verem como é que tá atrás. Eu pensei que ia ficar bem mais curto, que quando ele perguntou assim, você quer que tire só as pontinhas ou quer que realmente eu faço o corte. Eu fiz, eu tô deixando nas tuas mãos, pai. Tá? Vou deixar nas tuas mãos, faça o que você quiser. Só não deixe o meu cabelo muito curto. E quando ele começou a cortar, cortar, que eu vi aquele monte de cabelo, eu já falei, gente, tô ficando careca. Mas não. Tá lindo. Ele fez um long, Bob. Eu acho que é assim que se fala. Então, deixou bem comprida aqui, né? A minha franja. Tá linda. Amei a minha franja assim. Eu vou tentar virar pra vocês verem. Não olhem minhas pernas. Hum. E... Deixa eu chegar pra cá. Pronto. E atrás. Ficou assim. Ah! Tô apaixonada. Não olhem minhas pernas. Coisa. E a pessoa vai desforrando a cama. Porque aqui, pai, aqui é a vida real. Tá? Aqui é a Lilian Reis. Não tem essa de tá pausando pra poder virar, pra mostrar o cabelo. Não. A gente vira assim mesmo. Bagunça a cama e já foi, papai. É... Pois é. Tá? Então é isso, meus amores. Aqui foi o... O corte. Tá? Eu amei. Esse é o estragã do profissional que cortou meu cabelo. Tá? O Tibério. Top de linha. Certo? E... Vão lá. Sigam ele. Olhem o trabalho dele que eu sei que vocês vão ficar apaixonados. O homem deixa... O homem faz cada cabelo loiro. De você ficar assim, ó. De boca aberta. Cada loiro um mais lindo que o outro. Cada corte um mais lindo que o outro. Vão lá que vocês vão se apaixonar, certo? Pelo estragão e pelo trabalho dele. Um beijo, meu preto. Lindo. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho. Vamos bater um papo. Eu não quero alongar muito esse... Esse vídeo, não. Mas já respondendo a primeira pergunta que em todos os comentários dos meus vídeos, todos, as pessoas me perguntam, Lili, o que é que você toma para crescimento? Pela última vez eu vou responder. Pela última não, porque eu vou continuar respondendo. Não uso nada para crescimento. Ah, Lili, não é possível. Não uso nada para crescimento. Nada. Hidratação, shampoo, loção, tônico, nada. Ah, você toma alguma... Toma vitamina da mulher de três em três meses. Eu passo um mês e quinze dias tomando vitamina da mulher. paro porque a minha vitamina vem em sessenta... Sessenta capos? É, sessenta. Eu passo dois meses tomando a vitamina da mulher. Paro. Depois de três meses eu volto. Mas não é para cabelo, para unha, nada disso. Eu tomo vitamina da mulher. Só. Não uso meus quebradinhos. Não uso nada para crescimento de cabelo. Já respondi? Já respondi. Então vamos lá falar o que eu acho que você deve estar doida já por causa do título do vídeo. Sim, vou parar de usar Enem. De novo! De novo! Tá? Mas, é... O porquê de eu parar com Enem? É uma coisa simples e fácil. Eu vejo muitas meninas reclamando que o Enem deu queda, que o Enem... Isso aqui é o que está crescendo, tá, gente? Que o Enem deu queda, que o Enem deu quebra, né? E eu nunca tinha passado por isso, então eu sempre recomendei, eu sempre falei, gente, trata mais um pouquinho, dá uma pausa no Enem, vê se é ele mesmo que está dando quebra, vê se é ele mesmo que está dando queda, porque eu nunca tinha passado por isso. Das vezes que eu parei com o Enem, foi porque eu queria mudar. Queria pintar o cabelo de louro, queria pintar o cabelo de vermelho, ou porque não estava alisando, então por isso que eu parei com o Enem. Nunca cheguei aqui para dizer assim, ó, estou parando com o Enem porque eu estou com queda, estou com quebra. Mas agora, eu vou dizer a vocês que eu vou dar um tempo, tá? Vai fazer acho que 15 dias que eu tive a última aplicação com o Enem no cabelo, que foi o Pelúcia. Eu queria muito fazer resenha do novo Enem, é... carvão ativado, ainda corri essa semana para ver se a Embeleza já tinha lançado no site, mas não, só foi mesmo para sacanear com todo mundo no Instagram, porque eles ainda não lançaram no site deles, tá? Esse carvão ativado. Eu queria muito tirar as dúvidas das meninas em relação a esse Enem, porque disseram que ele é para ser usado a cada 60 dias, mas a Embeleza não colocou no site e eu não vou ficar esperando ela colocar no site para poder usar. Queria testar o modelo, mas... aqui em Salvador, como eu falei a vocês, é difícil de achar Enem, então eu tinha que comprar pelo site da empresa e para mim, comprar só um Enem. Para testar para vocês, eu ia pagar 40 reais de frete por um Enem que custa 10 reais. Imagine aí. Então eu não quis nem fazer isso, eu pensei que minha colega ia pegar a Enem essa semana, mas como ela ganhou uma caixa do namorado, ela não comprou pelo site da loja, então já não pude comprar. Então eu não vou poder testar essas novidades que estão chegando por aí pelo fato de eu estar parando com o Enem porque o meu cabelo está quebrando, tá? E eu ter dado esse corte no cabelo foi até bom porque diminuiu bastante a quebra, tá? Eu cheguei a comentar com vocês em alguns vídeos que eu estava tendo queda. Queda. Mas não foi por causa do Enem, tá? Foi mais por excesso de queratina, usando queratina e usando aminoácidos. Direto. Então, eu não posso eu tenho que estar me policiando por mais que eu fique eu olho, eu observo mas acabei tendo essa queda que eu consegui tratar. Mas depois eu percebi que meu cabelo está muito fino muito fino mesmo. E até para pentear ele se quebra, tá? E olha que eu não faço uso de secador, chapinha o tempo todo. Você sabe que eu lavo meu cabelo duas a três vezes na semana e geralmente eu deixo para dar uma arrumadinha a mais no meu cabelo no final de semana que é na sexta-feira que eu uso a escova rotativa para poder terminar de secar o cabelo e modelar as pontas e coloco na touca, tá? Não ando pranchando o cabelo e nem secando o tempo todo porque isso também ajuda também a enfraquecer os fios. Mas, é... meu cabelo está super fino e ele nunca ficou assim fino desse jeito por causa do ENEM meu cabelo sempre foi grosso, tá? E... eu ia fazer eu vou fazer uma progressiva agora essa semana porque eu faço progressiva no meu cabelo a cada seis meses. Então... é assim que eu vou manter o meu cabelo com progressiva e com botox como eu já faço com o ENEM eu sempre uso o ENEM a cada 15 dias sempre uso o botox uma vez no mês ou de dois em dois meses depende aí eu não sou muito de ficar usando todo mês e progressiva geralmente é a cada seis meses tá? Então eu vou dar uma parada vou parar pra tratar o meu cabelo pra parar com essa quebra certo? É... dar uma engrossada nos fios eu vou fazer mais hidratações caseiras que ajudem a engrossar os fios novamente porque está muito fino zoada foi essa porque está muito fino lípio no telhado né? vai ter bastante aí recita caseira pra vocês que são as que eu vou fazer pra tratamento não vou chegar aqui com cremes muito caros porque eu preciso nada disso vai ser com produtos BBB bastante hidratações caseiras aí pra vocês né? pra gente aí tratar os fios e assim eu trato os meus fios e ajudo vocês a cuidar do cabelo não é uma troca justa? é uma troca justa e ainda ensino as meninas que estão passando pelo mesmo processo que eu a cuidar dos fios né? quem sabe aí depois que meu cabelo estiver tratado estiver parando mais a quebra e tudo eu volte com ele novamente quem sabe? desculpa gente você sabe que eu sou a louca né? então a única coisa que eu não vou fazer é ficar loira porque não tem condições meu cabelo eu já vi que eu não dou pra ser loira acho que eu vou lançar um desafio pra Tibério será que ele consegue me deixar loira? deixa quieto tô brincando gente não passa pra minha cabeça ser loira mas é eu vou parar de usar o Enê vou ter que pintar o meu cabelo de preto é claro porque o meu cabelo ele é castanho claro e minha raiz já vai começar a ficar mais claras né? então eu vou ter que tá usando tinta mas por enquanto eu vou usar tinta a nato cor porque o meu cabelo não pode receber nenhuma outra tinta porque não é compatível com o Enê tá? então é isso aí meus amantes queria falar com vocês queria mostrar o corte novo né? bater um papo legal e explicar a vocês porque que eu não vou trazer resenha dos Enês novos tá? e porque eu estou parando com o Enê tá? porque eu vou dar um tempo na química e se vocês perceberem quem usa Enê perceberem que tá tendo as mesmas coisas que eu né? o cabelo muito fino se partindo dá um tempo na química trata esses fios e se quiser volta a usar novamente a química tá? isso tudo serve para amônia guarnidina é tio glicolato de sódio e outras químicas não só o Enê se você ver que a química que você usa tá deixando seus fios finos tá cremando seu cabelo para de usar certo? dá uma pausa aí e começa a tratar os fios novamente depois volta a usar a sua química é bem melhor do que tá gastando dinheiro aí horrores comprando produtos e não tá resolvendo nada fica a dica tá? então é isso aí um beijo e um cheiro tá? se você não é inscrito no canal se inscreve no canal certo? ativa o sininho olha se o seu sininho está ativado porque o YouTube agora deu pra fazer isso né? desativar as notificações então ativa o sininho tá aí dê like aí no vídeo ajude a pessoa aqui né? pra que o YouTube recomendem mais os vídeos da Lili dê like certo? sinta o dedo aí e chegamos aos 150 mil K tá? 150 mil inscritos muito obrigada pelo carinho de vocês né? eu fico muito feliz de ter vocês aqui muito obrigada mesmo tá? e em breve esta belezura está chegando aqui que é a nossa placa de 100 mil muito obrigada gente de coração eu tô muito feliz e muito feliz mesmo tá? são sonhos se realizando meu canal crescendo e é isso que me faz levantar mais ainda a minha autoestima tá? a querer a fazer mais e mais por vocês eu não vejo a hora desse quarto ficar pronto pra gente ter nosso cantinho organizado que coisa que demora que aflição então é isso meus amores um beijo e um cheiro fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.